Música Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que concede isenção de ICMS para absolventes íntimos. A proposta assinada pela bancada do PSOL estende benefício a tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos. A isenção é baseada no convênio com o FAES e vale para todas as operações internas, desde que sejam destinadas a órgãos do poder público. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A aprovação da lei, ela beneficia a aquisição de absorventes, tendo a isenção do ICMS, um imposto que é do Estado, de controle do Estado. Tendo a isenção nesses itens, comprá-lo mais barato, ou seja, justamente para efetivar políticas públicas de distribuição, não somente em escolas, como já foi um projeto aprovado aqui de minha autoria na casa, que hoje é lei, mas também pensar nos equipamentos de assistência social e de saúde como um polo de distribuição. Um programa de incentivo à prática desportiva no sistema sócio-educativo do Estado pode ser criado. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano tem o objetivo de promover a reintegração social dos adolescentes por meio da prática de esportes. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna para o plenário. As unidades do Degase mais se parecem com o sistema prisional convencional. As condições de internação dos adolescentes são as piores possíveis. Nesse sentido, nós estamos tentando contribuir com este e com outros projetos para assegurar que as unidades do Degase, por lei, tenham que garantir determinadas práticas que contribuem para a ressocialização dos internos. E nesse caso, a prática desportiva me parece inequivocamente contribuir nesse sentido, porque favorece o trabalho em equipe, favorece o respeito e obediência a regras e disciplinamentos, favorece a saúde, sobretudo, do corpo e saúde mental. O Estado pode ter um programa de prevenção à doença hemorrágica hereditária. A proposta do deputado Atila Nunes crima a política de prevenção à doença de Ivon Villebrand, uma doença hemorrágica caracterizada pela baixa coagulação do sangue. O objetivo é garantir atendimento periódico no SUS com a realização de exames clínicos e laboratoriais. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Servidores dos poderes legislativo e judiciário que tiverem filhos adotados podem ter direito a auxílio. O projeto apresentado pelo deputado Anderson Moraes amplia o programa Um Lar Para Mim, que incentiva a adoção de crianças e adolescentes entre servidores do Executivo. O benefício pode chegar até cinco salários mínimos, dependendo da idade e do estado de saúde do adotado, e deve ser pago até que ele complete 21 anos. A ampliação do programa deverá ser custeada pelos próprios poderes. O texto recebeu quatro emendas e retorna para as comissões. A gente tem observado que diversos servidores não sabem da existência dessa lei. E mais que isso, com a aprovação total da lei da forma como nós escrevemos, nós vamos também ampliar esse benefício para os funcionários do judiciário e do legislativo que hoje não estão contemplados por essa lei, tirando assim cada vez mais as crianças que estão dentro de abrigo, dentro de locais, aguardando ali, por fim, em poderem ter uma família. Nós queremos incentivar cada vez mais esse movimento para que a gente diminua e muito o número dessas crianças abandonadas. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual para emergências de acidentes e desastres ambientais. O projeto apresentado pelo deputado Marcelo Dino prevê que empresas licenciadas em cooperação com órgãos ambientais sejam obrigadas a informarem ao sistema estadual sobre qualquer emergência ou iminência de desastre ecológico para que, de forma rápida e eficiente, os órgãos competentes possam ser acionados para prevenirem ao máximo os possíveis impactos. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa para a busca de idosos desaparecidos. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que, em caso de 24 horas de desaparecimento, a família deverá notificar preferencialmente a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade para dar início à busca imediata. O desaparecimento terá que ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transportes interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. A matéria recebeu oito emendas e retornou às comissões. A delegacia do idoso que está preparada para receber esse tipo de situação, ela tem que alertar todas as outras delegacias que esse idoso, que tem mais de 60, 70, 80 anos, que tem algum tipo de demência, às vezes sofre de Alzheimer, ele está perambulando e ele pode receber qualquer tipo de agressão, como também ele pode a qualquer momento também passar mal. A proposta é que o governo do Estado dê essas ferramentas necessárias através de publicar a fotografia desses idosos dentro das delegacias para que a população possa entender melhor realmente o que está acontecendo.